Escuta Rose Bumbum, ó Sempre que eu passo tu não se contenta e olha Finge que debocha, mas no fundo você rosna Nome no peito, perfume importado e sempre ando na moda Eu não tenho culpa se meu brilho te incomoda Aponta pra essa recalcada e debocha Recalcada, eu vou te esculachar Eu vou te apontar e a porrada vai estancar Recalcada